O que é o Lobos of Fine Arts, é um vídeo aqui no meu canal, e vocês estão aqui para mais um vídeo aqui de Minecraft aqui no meu canal E bom, eu vou pegar uns itens aqui no episódio anterior, que eu vou ficar fazendo na minha casa Eu vim aqui e botei todos os itens do ar aqui Vou pegar uns itens de volta Vou pegar, vou ter só um pouco mais Isso, isso, isso Acho que só isso, né? É, só isso, ó E bom, gente, o que vai acontecer no episódio de hoje? Eu não sei, caso aqui Episódio 9 do Rio Nessa série aqui Muito top Tá um pouco Tá quase crescendo aquilo ali Enquanto isso, né? É a, né? Casa molhada E a... Essa partidinha aqui Eu vou ficar tudo molhando Vamos lá Vamos vim aqui Vamos pôr os aí Não Continuando aqui Vamos lá Vamos lá, então Eu vou tentar só alguma coisa aqui, né? Talvez um diamantezinho Né? Eu acho que eu não tenho nenhuma Não, como é que isso Porque eu tenho duas espadas Porque eu tenho duas espadas Ih, bugou Ih, bugou O que aconteceu? O que aconteceu? Tinha duas espadas O Minecraft tá muito bugado Mas, gente Esse Minecraft aqui Vai bugar bastante Ainda mais que eu tô na versão 1.1.1 Eu tô bugando Ai Vai te fer... Ah Vai te fer... Eu tô usando essa versão aqui Caso que eu preciso comprar a outra versão Mas é que eu uso a Ptoid Eu decidi não comprar Né? Porque é mais fácil Ah, mas aí Se fosse você salvar a Ptoid Se vocês gostariam Eu leria a Ptoid Porque a Ptoid é boa Ainda vai ter Dá pra salvar os jogos de graça, né? É mó bom Jogo que você até que não tem No... No... No App Store App Store, né? Nossa, mas que é Ou acer essa coisa Essa... Esse lugar aqui Eu sei bonito Só que eu já quero copiar tanto Sem o TED Eu vou fazer a minha casa lá mesmo Ai Nem dou O mar vem aqui embaixo Fica descendo Opa Me esqueci de trazer Toça Vou pegar umas árvores então Tem árvore por aqui Vou vir aqui por sempre Enquanto Vamos lá Ali tem Barba ainda é a textura que eu gosto Eu queria muito fazer a minha casa Com aquela textura lá Só que eu não tinha assado não Pelo visto Eu procurei muito bem, né? E aqui pelo visto Tem uma Tem uma Ruim Não Tem uma caverna de morto O povo Vou vir lá depois Tá bom Então eu vou quebrar essa árvore aqui Vamos lá então Quebrar a árvore Quebrei Vou Vou quebrando as árvores aqui Pra eu conseguir mais madeira Pra... 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 Né? Vamos lá então Ai 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 Lindo Deus Outra coisa Aqui Quando meu Deus Eu tenho Já tenho nós Tá bom Então Vou fazer uma boa quantidade Aqui Dessas coisas aqui Como disse Agora eu vou explorar a caverna Só que eu não tenho problema Com as cavernas Não tô mais nem perto De uma caverna Ó o malvedo vermelho Mas os dois são atendidos por tigo, né? Vem Chegam Faz como eu vou levar vocês pra minha casa Vem Me segue Faz que Ali que é minha casa Vem tu também Vem todo mundo Vem todo mundo As tias Pode vir Então já Levo todo mundo Pra minha casa Aqui, né? Todo mundo Tá Agora vem todo mundo pra cá Vem todo mundo pra cá Obvio Vem Vem Entrou uma ovelha Eu acho Não, não Entrou não Meu Deus do céu Depois eu como isso Só um pouco Vem Isso Isso Vem Entra mais um Entra mais um Entra Meu Deus do céu Bate nesse aqui E agora tu entra Isso E agora Tô vindo aqui E fecho E agora já te atrai de novo Com a licença Atrai essa ovelha pra cá também E agora Fecha essa ovelha pra cá Pronto Minha 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 fazendinha Aqui Têm cada vez mais Ficando bonitinho Lá tem Só ver Depois eu Consegui Muita Eu não consegui Muita Consegui Galinha Porco Muita coisa Não sei Que porco Como no Minecraft Só que Vou vir aqui Vamos lá Então Aqui Não tem Nada Importante Aqui Opa Aqui tem Uma caverninha Legalzinha Olha Eu passei Aqui Ai Meu Deus Do céu Nem pense Quebre Minha Arramadura Não Controla Minha Eu mal Usei Ela Né É Já Pega Isso Aqui Vou fazer Mais Toça Para Usar Ficar Desaperto Já Vem Aqui Já Fico Botando Toça Aqui Opa Nossa Que eu Sei Uma Coisa Interessante Aqui Em cima Essa Uma Que Talvez Ela Que Adore Tem Tem Coisa Tem Uma Areia Tem Um Desito Não sei se Que eu Tenho Mesmo Deu Ah Tão 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 Que Uma Car Que Fui Na Pra 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 Eu Queria Tanto Pra Uma Outra Coisa Um Deserto Porque Que Que Deuxo Que Mais Coisa Agora Vou Comer Um Franguinho Aqui Né Agora Não Tem Mais Comida Ferrei Só Que Agora Tem Um Franguinho Ah Sério Que É Que Tem Ah Esqueci Essa Parte Consegue Fazer Então Eu Vou Cavar O Máximo Que Abaço Possível Conseguir Essa Diamante Só Que Imagina Pra Vocês Que Vou Começar Em Minecraft Não Sabem Disso Que É Melhor Cavar Assim Caso Que Se Aparecer Lava Em Algum Lugar Já Fica Preparado Então Já Pega Pricareta Que Aham Tá Agora Que Eu Já Troquei Uma Caverna Essas Estão Aqui Só Vou Que Tem Por Aqui Vou Uma Bússola Aqui Se Não Tiver Nada De Interessante Eu Já Saio Dela Ferro Ótimo Que Já Tem Ferro Que Ótimo Pra Mim Hum Eu Vou Tentar Cegar Diamante Uma Hora Outra Uma Hora Outra Vou Cegar Diamante Eu Consegui Vencer Elite Force Consegui Sair Um Pokémon Que Sabe Não Tenho Sorte Que Também De Inventar O Ender Dragon Mesmo Que Nem Dá Pra Inventar Ender Dragon Aqui No Por Aqui Nessa Versão Se Tiver Você Me Falam Aí Se Não Tiver Ou Procura Depois Lá No Se Dá Vamos Então 10 Minutos Já Vamos Então Que Pegar Esse Ferro E Aqui Foi Vem Aqui Já Pego Tudo Isso Daqui E Agora Que Nunca Vai Vai Sacar Né Eu Realmente Pode Que Fica Cabendo Essas Sozinhas Aqui E Por Aqui Então Opa Mais Ferro Ótimo Será Que Aquilo É Lava Ou Não Ou Só Uma Luz Ou Só Um Bug Mesmo Se For Se For Lava Tá Ótimo Que Não Vai Nessa Diamante Opa Mais Coisa Isso Tá Vamos Sai Daqui Então É Lava Isso É Lava Vamos Ver se Tem Um Diamante Vem Aqui Não Tem Diamante Não Sei Se Tem Diamante Só Que Tem Ferro Só Sei Que Ele Tem Ferro Então Já Tá Ótimo Mesmo Mas Se tiver Diamante Melhor Ainda Já Falta Então Gente Assim A gente Fui Lava Vestinha Diamante E eu Caí Lápis Lazuli Ótimo Ai 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 Dá Pegar Aqui Dá Um Lápis Lazuli Agora Só Se quiser Encantar Só Encantar Olha Ali Caralho Caralho Ouro Ótimo Linsinho Cuidado Viu Tô Aqui Já Vou Botar Isso Aqui Já Vai Tirar Toda Lava E E E E E Pimentar Como Tá Dignite T安全 Uza Não É E Apaste Não Gorda que tira tudo. Vamos dar um monte por aqui, será?